Cresceu o número de roubos de carga no Rio de Janeiro. Essa madrugada mais um assalto. Homens armados renderam seguranças. Os funcionários foram levados pelos assaltantes e enfrentaram uma espécie de tribunal do crime. O caminhão vinha de São Paulo e estava a 200 metros de onde a carga seria entregue quando foi cercado por dois carros com criminosos armados com fuzis. Os dois veículos da escolta também foram bloqueados. Dois agentes tiveram que deitar no chão. Os outros dois foram colocados no porta-malas de um dos carros. O motorista do caminhão foi obrigado a seguir os criminosos até o complexo do Chapadão. Os seguranças buscaram ajuda na cabine da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra. O caminhão acabou localizado, houve troca de tiros. Ninguém se feriu nem foi preso. Os dois seguranças levados para o complexo do Chapadão disseram aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas que passaram por momentos de terror dentro da comunidade. Eles foram submetidos a um julgamento. Os traficantes discutiram se deveriam matar ou liberar a dupla. O que você mais pensou? Família? Família, né? Em primeiro lugar, né? Os reféns acabaram liberados pelos criminosos. O motorista e o caminhão foram resgatados pela Polícia Militar. E agora? Agora retornar para casa, né? Depois desse susto, né? O roubo de cargas no Rio aumentou quase 58% no mês passado em comparação com agosto de 2015. A violência das quadrilhas também está em alta. Dois policiais reformados que faziam a escolta de um caminhão foram assassinados ontem de manhã a poucos quilômetros do local do assalto de hoje.